Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus falou muito comigo na semana passada e eu estive ministrando essa palavra lá na videira centro e realmente assim foi tão impactante que se acontecer 50% do que aconteceu na videira centro quarta passada, vocês vão sair daqui voando hoje porque foi tremendo e hoje eu creio que Deus também vai falar com você, é uma palavra sobre fé eu vou estar ministrando uma mensagem intitulada reagindo as crises, como você deve reagir porque eu não sei se você concorda comigo, mas duas pessoas passam pela mesma situação, mas de maneira diferente eu gosto muito de uma foto que tem no Instagram, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito da mídia, do Instagram, das redes sociais e eu vejo muita coisa bacana lá, porque eu sigo gente edificante, detalhe e dica para você que está assistindo em vez de você seguir só coisa fútil, vazia de fofoca, ficar preocupado, quem está brigando com quem vai se preocupar em edificar sua vida espiritual e aí, numa dessas, desses Instagrams que eu sigo, eu vi uma foto muito bacana de dois ovos, se eu não me engano quem já viu, por favor me ajude aí, que vocês sabem que eu sempre esqueço as coisas né mas, a mensagem dizia mais ou menos assim, que da mesma forma que a água quente endurece um ovo faz o que com o outro? Amulece o outro né é a batata e o ovo né irmã, oh valeu tá vendo como é bom ter sempre participação das pessoas? a foto mostra a batata e um ovo né, e aí, assim como a água quente faz o que? Endurece o ovo né? endurece o ovo, amulece a batata porque o que muda não é o exterior, mas o interior e a forma com que a pessoa reage e hoje eu quero estar declarando sobre a sua vida, através da palavra que você não tem o controle do que acontece com você mas você tem o controle da forma que você vai reagir ao que acontece com você eu quero declarar meu irmão, que os problemas que você está passando o que você venha passar, eles vão passar de uma maneira leve sobre a sua vida por quê? Porque o problema é pequeno? Não mas porque com Deus você vai ficar gigante porque você, porque o problema é fraco? Não mas porque em Cristo você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece então hoje eu quero estar compartilhando uma palavra muito interessante sobre uma crise que houve em uma cidade chamada Samaria e a Bíblia fala, mostra nessa narrativa, pelo menos quatro personagens e a forma com que esses quatro personagens reagiram e eu espero que você se identifique com esses personagens e veja, quem você é dessas quatro pessoas se você não for, quem você deveria ser você vai passar a ser a partir de hoje em nome de Jesus, amém? abre a sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo de número 7 segundo livro de Reis, capítulo de número 7 eu quero ler com vocês essa palavra são alguns versículos eu vou ler a partir do versículo de número 1 e aí nós vamos caminhando acredito que até o versículo de número 5 diz assim a palavra, segundo Reis, capítulo 7 a partir do versículo 1 quem encontrou, diga glória a Deus quem não encontrou, por favor, desista e acompanhe pelo telão porque diz assim a palavra para a gente ganhar tempo então disse Eliseu ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor amanhã quase a este tempo ou seja, quase a essa hora haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo a porta de Samaria o que é que é ciclo Samuel? eu não entendo nem de real que o real tem fugido da minha mão mas vai voltar em nome de Jesus eu não entendo nem de real o que dirá de ciclo gente, resumindo esse versículo 1 o que o profeta profetizou é que no dia seguinte mesmo no meio de uma crise Deus ia mandar tanta comida que a referência que ele usou de valor em ciclo era que a comida seria vendida quase de graça de tanta comida que haveria e aí olha o que é que aconteceu e o que é que um homem falou no versículo 2 porém sempre o incrédulo se manifesta sempre que a gente começa a falar do nosso sonho alguém começa a se coçar porque não acredita no tamanho do nosso sonho e é por isso que Deus quer ensinar pra mim e pra você a gente não sair compartilhando o nosso sonho com quem não precisa ouvir a gente não sair se expondo antes do tempo meu irmão como a gente sofre por isso e aí o que é que acontece quando o profeta profetizou o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse eis que ainda que Deus o Senhor fizesse janela do céu poderia fazer isso e ele disse eis que tu verá com os teus olhos porém daí tu não comerás versículo 4 essa pra mim a melhor parte e quatro homens leprosos estavam à entrada da porta os quais disseram uns para com os outros pra que estamos nós aqui até morrermos se dissermos entremos na cidade há fome na cidade e morreremos aí se ficarmos aqui também morreremos vamos nós pois agora idemos conosco no arraial dos sírios se nos deixarem viver viveremos se nos matarem tão somente morreremos eu gosto muito de gente assim ó meu irmão eu gosto de gente que vai por tudo ou nada do vai ou racha porque tem gente que passa trinta anos no si passa trinta anos e se der errado meu irmão se joga porque vai que dá certo e aí o que é que a bíblia fala que aconteceu os quatro leprosos as pessoas mais improváveis dessa história foram até o arraial dos sírios se levantaram ao crepúsculo versículo 5 e quando foram ao arraial dos sírios chegando lá e entrando no arraial eis que não havia mais ninguém Samuel não entendi tudo bem eu vou explicar você agora é para isso que eu estou pregando é o seguinte a palavra de Deus fala que existia uma cidade chamada Samaria que era uma cidade do reinado de Israel e a bíblia fala que aquela cidade passou por uma crise tão terrível uma perseguição do exército inimigo no caso o exército dos sírios e a bíblia fala que eles fecharam a cidade quando eles fecharam a cidade o que é que aconteceu as hortas e a comida ela vinha do lado de fora da cidade as hortas eram do lado de fora ou seja quando fecha a porta nem entra ninguém nem sai ninguém ou seja de tanto você tirar a comida do supermercado uma hora a comida ia acabar e é o que de fato aconteceu a bíblia fala que começou um tempo de escassez um tempo de fome os sírios não saiam o rei daquela cidade não tinha a menor estratégia ou iniciativa para se livrar daquele cerco e a bíblia fala então que o povo começou a se desesperar e a situação você pode acompanhar no versículo 6 ficou tão terrível a fome era tanta irmãos a crise era tanta que a bíblia fala que o rei estava passando por um lugar e quando ele estava passando por um lugar perto de um muro tinham duas mulheres conversando e brigando por quê porque as duas tinham combinado de comer os próprios filhos e uma olhou para a outra e falou nós não temos o que comer hoje nós vamos comer o meu filho e amanhã a gente come o teu e aí o que aconteceu uma mãe entregou o filho para ser comido e no dia seguinte a outra mãe fugiu e escondeu o filho e estavam lá as duas brigando e isso fez com que o rei se desesperasse Samuel que história grotesca canibal e não sei o que isso não acontece não gente a gente às vezes acha que existem crises que são impossíveis de acontecer você olha para uma história dessa de Samaria e você acha algo distante da sua realidade mas só se você não assiste televisão porque nós precisamos orar por um país chamado Venezuela que é aqui pertinho da gente e eles estão passando uma crise que não é ainda igual a isso aqui mas se Deus não intervir e não ajudar a situação vai piorar mas nós oramos para que o Senhor entre com providência na Venezuela e como igreja do Senhor no Brasil nós abençoamos declaramos que o Senhor vai entrar na política e onde for necessário mas o povo que clama pelo Senhor na Venezuela vai ser restaurado e vai ser atendido em nome de Jesus e que Deus guarde o Brasil também amém o nosso país não está na mão do diabo o nosso país está na mão do Senhor Jesus Cristo então independente de partido político ore pelo seu país e abençoe já passou a eleição já passou a época de brigar e ficar sem se falar ah não sei o que eu não vou ter esse presidente eu não estou nem para esse presidente meu irmão ele é o teu presidente você gostando ou não e a Bíblia ensina você a orar se você não ora pelo seu líder você está rasgando até a própria Bíblia de tanta cegueira ore pelo seu presidente você gostando ou não porque essa é a missão da igreja e nós abençoamos o governo do Brasil e declaramos que o Senhor vai levantar injustiça vai restaurar a nossa nação vai dar jeito e os planos do diabo vão ser frustrados na nossa terra amém e a Bíblia fala que a crise ficou tanta a situação ficou tão terrível que não tinha o que fazer e onde é que eu estou querendo chegar com essa mensagem há quatro reações que você vê acontecendo nessa palavra a Bíblia fala que quatro pessoas se manifestaram e enfrentaram o cerco de Samaria de maneira diferente e o primeiro personagem que eu quero falar é sobre esse rei é sobre esse abençoado a Bíblia fala que quando ele ouviu as mulheres clamando ele ficou tão desesperado que em vez dele orar em vez dele buscar em Deus uma estratégia ele procurou um culpado para a situação em vez dele investir tempo orando ele perdeu tempo procurando alguém para culpar pelo problema então a primeira pessoa o primeiro tipo de pessoa a primeira forma de algumas pessoas reagirem às crises e eu oro para que se você tem reagido dessa forma hoje o Senhor transforme a sua vida é a forma do vitimismo é quando a pessoa se faz de vítima porque meu irmão vamos ser sinceros crise todos nós passamos é crise financeira é crise no casamento é crise de saúde é crise espiritual a palavra crise não é mais uma palavra distante todos nós enfrentamos crises e é por isso que eu digo para você que quando a crise vier não se desespere não do mesmo jeito que a crise veio ela vai passar se você ficar firme sabe por quê? porque não é o crente que passa pela luta é a luta que passa pelo crente ela passa e vai embora do mesmo jeito que ela veio ela vai olha para a pessoa do seu lado e fala assim fica firme irmão o vento está soprando mas Jesus está chegando para acalmar esse vento porque essa prova não é para a morte mas é para a glória de Deus você vai sair mais forte tudo que você passa é para sair mais forte um dos meus lemas um dos meus lemas é o que não causa tua morte te deixa mais forte por isso que às vezes eu estou em uma luta grande e eu percebo a ação do cão e eu falo satanás tu apronta mas tu deixa deixa eu me levantar aqui desse negócio deixa essa luta passar porque meu irmão eu quero declarar sobre a sua vida que aquele que está esperando a tua queda vai ver você ficar de pé porque como nós declaramos aqui hoje em canção eu vou construir a minha vida em ti se você luta sozinho qualquer vento te derruba mas se é Deus quem luta por você ah meu irmão você pode estar fraco você pode ter falhado você pode ter errado mas a graça e o amor de Deus ainda assim vai te proteger lembra da história de Sansão a Bíblia fala que ele pecou ele perdeu o segredo com o próprio Espírito Santo mas ele lá sendo zombado pelos inimigos o cabelo dele voltou a crescer e Deus ainda deu a oportunidade dele vingar o nome do Senhor morreu mas matou os inimigos e o que é que eu aprendo com isso? nunca mexa com o filho de Deus ainda que ele esteja fraco ainda que ele esteja afastado o plano de Deus permanece a promessa de Deus está de pé e Deus ainda é poderoso para renovar para fazer o cabelo voltar a crescer para colocar a presença dele de novo olhe para hoje eu vou mexer bem muito com vocês que eu estou afim olhe para a pessoa do seu lado de novo e fale assim não mexa comigo não mexa comigo meu irmão o que é que a Bíblia fala que aconteceu? presta atenção a Bíblia fala que o rei procurou um culpado e sabe quem foi o culpado que ele colocou a culpa? o profeta Eliseu presta atenção aqui ele procurou um culpado e colocou a culpa no profeta Eliseu presta atenção e a Bíblia fala que ele começou a jurar de morte um profeta um homem de Deus aí é onde você vê o quão cego a gente fica quando a gente reage a situações da maneira errada o que é que a Bíblia quer ensinar para mim para você hoje meu irmão independente da situação que você está passando para de ficar dando uma de vítima de coitadinho porque isso não move o coração de Deus sabe gente se tem um tipo de gente que eu falo com todo o amor do meu coração eu tenho pedido para Deus me ensinar a falar com mais amor e mansidão mas eu te falo com todo o amor pensa um povo difícil que a gente não tem vontade eu não sei vocês mas eu meu coração fecha é quando eu vejo a pessoa se fazendo de coitadinha como Saman a pessoa quer um emprego mas não quer ir atrás quer que eu arranje um emprego para a pessoa sozinha a pessoa quer restaurar o casamento mas não quer pedir perdão para a esposa não é ela que vinha pedir perdão meu irmão para de colocar a culpa no outro e reage porque o diabo está rindo a tua cara enquanto tu fica procurando um culpado para de ser vítima e toma uma atitude e uma decisão a Bíblia fala que isso aconteceu minha gente desde o jardim do Éden eu já usei esse exemplo mil vezes a Bíblia fala que o homem pecou e quando o homem pecou porque a serpente enganou a mulher que enganou o homem que quis enganar Deus quando aconteceu aquela palhaçada toda olha que coisa tremenda a Bíblia fala que Deus já tinha providenciado uma solução o diabo pensava que entrar na terra que agora que ele tinha feito o homem pecar estava tudo destruído Deus já chegou com a solução Deus já tinha um plano nosso Deus não é pego de surpresa todo é o diabo que acha que vai te destruir na facilidade o diabo irmão tem um plano A Deus tem o plano B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L, M, N Deus tem toda a letra do alfabeto se você é escolhido de Deus eu declaro que você é tu pode passar pela tudo que for tu pode fugir de Deus mas tu não se esconde porque ele te acha eu tenho certeza que aqui tem algum rebelde no meio dessa multidão algum sem vergonha que vive dando trabalho para Deus pois eu quero te dizer meu amigo que tu não foge de Deus olha aí onde é que tu está hoje sentado sem vergonha na igreja sei nem o que eu estou fazendo aqui nesse culto meu amigo me chamou eu vim aqui não sei nem porquê sabe porquê que tu veio não foi porque teu amigo te chamou não foi porque Deus tem um plano na tua vida e te sentou nessa cadeira para te falar mais uma vez você não escapa de mim você não escapa de mim irmão nosso Deus ele não é homem não mas quem é nordestino vai entender a minha expressão nosso Deus é macho o nosso Deus não é homem mas ele é macho você entende o que eu estou querendo dizer? a Bíblia fala sabe o que? que operando ele quem pedirá porque não há quem possa escapar das minhas mãos sabe o teu filho que está dando trabalho? sabe o teu familiar que você ora, ora quanto mais você ora parece que pior ele fica? entrega para Deus esse trabalhoso entrega para Deus essa rebelde faz a tua parte não alimenta não abençoa o pecado não não seja omisso mas não tenta converter ninguém a força eu amo uma palavra que está se eu não me engano é em Jeremias o que eu sei que está na Bíblia procure no Google mas tem uma palavra lá escrita que fala sabe o que? que o nosso Deus coloca um anzol no nariz eu amo essa palavra que fala assim e porque você zombou de mim porque não tem família nossa que zomba de Deus? que a gente está orando fala vai para a igreja crente véia doida eu morro mas eu não viro crente nessa tua igreja meu irmão quando ele zomba de Deus aí é que Deus se apressa aí a Bíblia fala e porque tu zombou de mim eu colocarei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e eu te farei voltar pelo caminho por onde tu vieste quem aqui já assistiu o Globo Rural e viu alguém pescando? meu irmão quando a vara e o anzol pega o peixe se bate todinho mas vai uma das coisas que Jesus fazia era pescar e o pescador usa dois instrumentos para pescar a vara de pesca e a rede de arrasto e eu quero profetizar sobre a sua vida que a tua família que faz tempo que você ora em 2019 escuta nem aplaude ainda só recebe em 2019 Jesus não vai pescar a tua família com vara de pesca de um em um Jesus vai jogar logo é a rede de arrasto para carregar todos de uma vez só é impossível Samuel e tu serve o Deus do que? fala Deus diga fala Deus meu irmão a Bíblia fala que Deus já tinha a solução quando Deus chega para Adão perguntando o que havia acontecido você acha que Deus não já sabia? irmão quando Deus fala conosco Ele fala de uma maneira pedagógica a Bíblia fala que Jesus chegou para o cego e falou para o cego o que é que tu queres que eu te faça? meu irmão precisava perguntar para o cego o que ele queria? precisava porque tem cego que é cego mas é ambicioso por dinheiro Deus queria conhecer o coração do cego pera aí eu vou ver como ele vai aproveitar a oportunidade Senhor eu quero continuar cego mas eu quero dinheiro para ser um cego rico Deus quer ouvir o que está no seu coração é igual quando você peca Samuel eu aprendi em uma igreja que eu não preciso pedir perdão nos meus pecados que já estão tudo perdoados tu precisa pedir todo dia e dar nome aos teus pecados sabe para que? não é porque Deus precisa ouvir não é porque tu precisa ouvir as maldades que tu praticou durante o dia para tu não praticar no dia seguinte para tu lembrar que mal é mal que pecado é pecado que erro é erro e amanhã você pode consertar então para de ser menino quando Deus chegou para Adão Deus já sabia a palhaçada todo dia que tinha acontecido mas Deus chega para Adão e fala Adão por que que vocês estão vestidos? o que foi que houve aqui? porque eles eram puros eles andavam nus no jardim porque não havia maldade e quando Deus chega que está todo mundo vestido ele viu que tinham comido o fruto e aí Deus vira para Adão e fala Adão o que que aconteceu aqui irmão sabe o que era para Adão ter falado? Senhor nós pecamos Senhor tu mandou a gente não comer do fruto mas eu comi do fruto porque a mulher foi enganada todo mundo foi enganado mas Senhor a verdade é que a culpa é minha porque irmão se Adão fosse macho mesmo de verdade ele tinha assumido a culpa até tirado da mulher dele ah não sei o que o povo adora ficar falando mal de Eva não é das mulheres o mundo está como tapa culpa das mulheres que conversa é essa? Deus deu a autoridade do jardim foi para Adão e até a mulher dele estava debaixo da autoridade dele se a mulher estava conversando com a serpente é porque o marido não estava cuidando dela direito e nem estava prestando atenção nas amizades dela então está todo mundo errado a culpa não é só de Eva não a culpa é de Adão também mas quando a pessoa está no erro e ela quer procurar um culpado oh meu Deus do céu minha espregação estica muito vira série eu tenho quatro pontos para dar eu ainda estou no primeiro próxima quarta-feira eu continuo mas enfim presta atenção presta atenção todo mundo estava errado aí sabe o que é que Adão fala? olha quando a pessoa olha quando a pessoa não quer resolver a pessoa procura logo um culpado Adão virou e falou sabe o que? irmão olha a palhaçada que o doido falou para Deus é muito perturbado uma pessoa daquela sabe o que é que o cara falou para Deus? é muito atrevido sabe o que é que ele falou? foi a mulher que tu me deste botou a culpa em Deus o palhaço aí Deus olhou e falou foi a mulher que eu te dei e aí meu irmão começou a confusão mas o fato é que todo mundo paga o preço até nós que trabalhamos quem trabalha para pagar suas contas aqui todo dia os homens que trabalham as mulheres também trabalham meu irmão lá no jardim ninguém trabalhava por causa daquele pecado nós temos que trabalhar hoje em dia pensa aí no estresse pensa aí que quando eu chegar no céu começarem a apresentar os personagens bíblicos quando apresentar Adão e Eva eu seguro e todo mundo vai para cima porque meu irmão pensa no casal atribulado mas o fato é que o que é que eu estou querendo ensinar para você essa noite o que eu estou querendo ensinar para você é o seguinte se você está enfrentando uma crise não é hora de procurar culpado é hora de procurar solução eu não sei de quem foi a culpa mas o que eu sei é que agora eu vou resolver esse negócio porque Jesus vai me ajudar porque meu irmão ou coisa sem necessidade que a pessoa fica só na confusão é como falar a culpa é do fulano a culpa é do fulano porque meu irmão gente vítima sempre vai colocar a culpa nos outros a pessoa se afasta e fala a culpa foi do pastor que não cuidou de mim a culpa foi do GC a culpa foi da igreja meu irmão para de ficar dando desculpa e falando mal das igrejas do Senhor Jesus sabe por quê? porque só se desvia quem está a depender de homem e eu oro para que nessa igreja você tenha GC você ame a videira você ame os pastores você tem amigos mas eu oro para que você seja um crente maduro e não dependa de ninguém aqui para ser crente eu declaro que ainda que você se escandalize ainda que você se decepcione você não vai sair da casa do Senhor sabe por quê? porque você não está aqui buscando a homem você está aqui buscando a Jesus Jesus é perfeito e Ele nunca vai te decepcionar então para de procurar culpado porque enquanto você está procurando culpado nada acontece na sua vida tem gente que está aqui há 40 anos na mesma luta porque está colocando a culpa ainda irmão é triste às vezes a pessoa está numa situação difícil e fala sabe o quê? a culpa é da minha mãe que não me criou direito ah eu sou pobre sabe por que eu não cresci? é porque eu sou pobre e a minha família não teve condição de me pagar uma faculdade particular meu irmão vai para o Google de novo porque um dia desse eu vi sabe o quê? a foto de um menino que o pai era pedreiro servente e um menino vendia bala que bala no caso é bombom na faculdade dele ele vendia a gente vive vendo isso no Luciano Huck o Luciano Huck é um dos poucos programas que ainda dá mais ou menos para assistir o Luciano Huck vive passando essas histórias de superação o cara vendendo bombom para poder terminar a faculdade dele e virar médico sabe por quê? porque se você nasceu com um problema a culpa não é sua mas se você morrer com ele a culpa é sua se você não nasceu numa família é estruturada o problema não é seu mas eu quero declarar que a tua família que você vai construir vai ser estruturada em nome de Jesus se os teus pais se divorciaram a culpa não é sua mas você não vai se divorciar porque a maldição já foi quebrada sobre você para de procurar culpa a culpa é da minha mãe a culpa é do meu pai a culpa é do cão a culpa é do... não, a culpa não é de ninguém assuma a sua responsabilidade o problema não é seu mas se você está no problema você vai ter que resolver então a primeira coisa que você não deve fazer é reagir é reagir procurando culpado vamos para a próxima já está acabando meu tempo segunda forma de reagir a Bíblia fala que quando o rei falou que a culpa era do profeta mandou um mensageiro dizer avisa para o profeta que eu estou indo matar ele eu estou indo matar ele porque nós estamos passando por isso por culpa dele e Eliseu não tinha nada a ver com a confusão mas quando chegaram lá para ameaçar Eliseu Eliseu estava orando porque profeta que sai espírito do gago profeta de respeito quando você vai atrás dele ele está orando estava orando quando ele chegou lá que o mensageiro falou olha mandaram dizer que tu vai morrer o rei está mandando dizer que a culpa desse cerco dessa confusão dessa crise é tua e tu vai morrer irmão sabe o que Eliseu falou sabe qual foi a maneira que Eliseu reagiu a crise Eliseu levantou a mão e abriu a boca ele só fez levantar a mão e abrir a boca sabe o que ele falou ele disse amanhã ele deu data para a crise acabar amanhã a essa hora vai ter tanta comida que vai ser vendido quase de graça ele profetizou segunda forma de reagir as crises a primeira é procurar um culpado a segunda é profetizar o que é profetizar Samuel você declarar uma coisa louca na sua vida é você pegar um negócio bem possível abrir esse bocão que quando é para falar dos outros é rápido que é uma benção e abrir essa boca em vez de ficar falando mal dos outros você abrir a boca para profetizar a tua vitória porque irmão tem gente que fala tanta coisa ruim que a pessoa é negativa tem gente que eu vejo até na igreja mesmo quando eu estou saindo aqui como é o nome desse negócio de convivência quando eu estou saindo aqui que eu vejo alguma pessoa vindo no meu rumo que eu sei que a pessoa é negativa eu falo assim oh Deus dá livramento cegai, cegai, cegai porque tem gente que eu fujo tem gente que eu fujo sabe por quê? porque eu não tenho tempo para ouvir a incredulidade dos outros e ser contagiado se tu não crer eu creio se não deu certo para ti vai dar certo para mim se tu não vai vencer eu vou vencer porque o meu Deus me prometeu e ele não é homem para que emita nem filho do homem para que se arrependa e nada rouba a minha fé você quer um conselho? ande com gente mais crente que você você quer ser uma pessoa de fé? pois para de andar com o povo carnal, cru ai Samuel vou deixar os fraquinhos meu irmão não é deixar os fraquinhos você visita você ora mas você não senta com eles para se alimentar sabe por quê meu irmão? porque as coisas são contagiantes se você andar com a pessoa da Paraíba por uma semana se você hospedar alguém da Paraíba uma semana na sua casa você vai chegar na igreja domingo sabe como? em nome de Jesus chega ou não chega? você pega ou não pega o sotaque? da mesma forma as coisas espirituais e emocionais passam as cargas as energias ai meu Deus agora o Samuel fala em energia não é energia não é espírito mesmo é demônio credulidade é um espírito mas eu quero declarar sobre a sua vida que você não é incrédulo mas você é uma pessoa de fé você vai profetizar segunda forma de reager a crise profetize eu amo uma frase eu quero que você guarde essa frase para sempre forever in your heart guarda essa palavra sabe o que significa fé? sabe o que significa fé? fé é assim primeiro você coloca o pé depois Deus coloca o chão eu vou repetir fé é você não ter certeza de nada mas você sabe tanto Deus que você serve que você coloca o pé e quando você coloca o pé Deus coloca o chão eu fui fazer a gravação de um DVD há um tempo atrás há uns 4, 5 anos 6, estourando 7 aqui pertinho e quando eu fui fazer porque eu sou péssimo de data quando eu fui fazer alguém estava no DVD no music há uns 100 quantos mil anos atrás a maior mensagem da minha vida só tem novo convertido aqui é o Gil estava eu tenho até foto com ele enfim eu fui fazer Deus mandou eu fazer Deus me visitou e falou Samuel você vai gravar e ainda era uma casa de show do mundo e Deus falou você vai gravar um DVD lá e não sei o que eu não fui levantar o custo era 30 e poucos mil reais eu não tinha nem mil na conta na época eu acho e aí Deus mandou eu fazer e Deus mandou eu pregar sobre a cruz que ele ia providenciar tudo irmão todo mundo que eu falei do evento falou que eu era doido que não ia dar ninguém que não sei o que rapaz se tu fizesse evento de graça não ia lotar porque tu só tem 15 dias imagine cobrado aí eu humildezinho né peguei e falei assim não mas foi Deus que mandou irmão Deus mandou vai dar certo eu sei irmão que eu para poder não passar vergonha para pagar o evento eu precisava de 1500 pessoas sentadas e eu aluguei 2700 cadeiras sabe por que meu irmão porque a tua vitória é do tamanho da tua fé você nunca vai além da sua fé se você chegar e profetizar não eu só quero que meu marido seja crente ele pode até ser fraco pode ser desviado pode bater em mim mas ele sendo da igreja meu irmão isso aí é mediocridade tem gente que vive na mediocridade profetizando ah não sei o que pois Samuel eu sou tão lascado eu sou tão pobre que se der para pagar as contas tá bom quem pagar as contas meu irmão nosso Deus é o dono do ouro e da prata eu declaro sobre a tua vida que tu não vai ser um miserável não tu vai comer o melhor dessa terra Deus não vai te dar só prosperidade que é ausência de necessidade Deus vai te dar riqueza que é abundância de bens para de ser medíocre profetiza coisa boa tudo que eu vivo hoje eu profetizei há 16 anos atrás e tá tudo dando certo resumindo eu fiz o evento do jeito que Deus mandou o evento era na sexta-feira quinta-feira eu fui recolher os ingressos das livrarias quando eu fui recolher os ingressos e eu profetizando irmão só tinha fé falando rápido eu só tinha fé aí eu peguei e falei Senhor vai dar certo Senhor manda pessoa e eu coitado no Instagram pelo amor de Deus vamos pro meu evento e na rádio gente vamos pro evento vai ser tremendo eu sei meu irmão eu só tinha 15 dias quando a Simone que trabalha comigo foi fechar as livrarias eu precisava de 1500 pessoas Senhor e eu ainda fui até meio incrédulo que eu falei Senhor se tiver as 1500 tá bom resumindo quando eu fui tirar o evento da livraria os ingressos um dia antes já tinha vendido 1600 ingressos aí eu falei obrigado Senhor deu certo e não sei o que aí tava lá um bocado de gente que foi pro meu evento que nem cria que duvidou e eu falei assim eu quero tu satanás que tá na primeira fileira eu ainda falava pra pessoa não vá aí depois quando tinha chegado o dia o povo começou a querer ajudar sabe como é porque é assim irmão primeiro eles dizem que você é louco primeiro eles dizem que é impossível mas depois que eles verem que dá certo eles vão dizer pra ti que eles sempre acreditaram eles vão dizer pra ti que eles já sabiam mas você sabe a quem você deve honra e a quem você não deve honra você vai separar no meio dos seus amigos as pessoas que merecem honra e as pessoas que não merecem honra porque amor graça misericórdia você dá pra todo mundo mas honra você só dá pra quem merece pra quem come no deserto com você quem tá no deserto vai tá no teu banquete resumindo só pra encerrar eu só tinha fé e eu só fiz profetizar quando foi no dia do evento eu tava no camarim lá né me preparando o pessoal fazendo making off que parecia evento de cantor e é lá quando o pastor costanete tava orando por mim o pastor costanete orando por mim não sei o que pra poder ficar a filmagem bonita não sei nem se eu tava ligado com Deus eu tava preocupado com a filmagem e eu lá fechado assim orando tô brincando sabe que eu tô brincando e aí o pastor orando em mim quando o pastor tava orando a Simone que trabalha comigo ela lembra disso entrou correndo Samuel Samuel irmão eu tava tão abalado eu tinha sofrido tanto por esse evento e quem faz evento sabe como é que é eu já imaginei que tinha alguma coisa quebrado que tinha papocado o gerador que tinha apagado a luz eu só fiz olhar pra Simone querendo chorar o que foi Simone ela olhou pra minha cara e falou assim Samuel quem foi que mandou tu fazer esse evento aqui aí foi que eu chorei mesmo eu falei foi Deus meu irmão o que foi que houve aí ela virou pra mim na frente do pastor costanete falou assim pois por favor tu sobe nesse palco e prega tudo que Deus mandou tu pregar porque tem duas mil e setecentas pessoas sentadas e tem quinhentas pessoas na fila lá fora tentando entrar e não cabe mais sabe por que meu irmão que se eu fosse ouvir a opinião das pessoas eu não tinha feito o evento mas como eu ouvi a voz de Deus eu entrei porque irmão eu sou assim se Deus usar um de vocês aqui vir sapateando no meu rumo e falar Samuel eu vejo o Senhor te dando um avião eu já saio daqui contratando e pagando o primeiro salário do piloto porque eu tenho certeza que Deus vai dar porque o nosso Deus não falha com a sua promessa se Ele prometeu Ele vai fazer mas você precisa de fé segunda reação profetiza terceira reação já pra encerrar quase pra encerrar mas vocês gostam não gostam pode ir até meia noite amarra segura aí o povo aí enfim terceira reação a Bíblia fala que quando o profeta profetizou o capitão da guarda que era um assessor um policial sei lá o que ele era ele simplesmente ouviu e quando ele ouviu a profecia sempre tem gente assim a Bíblia fala que ele duvidou terceira forma de reagir a crise com incredulidade como eu falei agora há pouco ele olhou pras pessoas porque o incrédulo meu irmão se ele ficasse calado era show mas o incrédulo ele nunca fica calado sabe o que é o nosso problema é que a minoria fala muito alto e a maioria se cala sabe o que é o nosso problema às vezes a pessoa que tem fé não se manifesta mas a pessoa que não tem fé pense como é falante quando o profeta profetizou amo vocês aí atrás eu sinto mais unção porque isso aqui é para eu terminar você não entende né fica intercedendo com a cara bonita para não atrapalhar a mensagem estou brincando mas é verdade escute o incrédulo virou e falou sabe o que diante da profecia falou assim ainda que abrisse janela no céu não poderia acontecer esse milagre irmão na mesma hora Deus botou na boca do profeta Eliseu a seguinte palavra pois tu vai ver com os teus olhos mas tu não vai comer da comida porque meu irmão se você é incrédulo em nome de Jesus mude de vida essa noite não seu irmão mas eu venho para a igreja eu não sou incrédulo não ei não é vir à igreja que diz se tu é crente eu estou incrédulo não porque vir para a igreja meu irmão todo mundo vem se entrar um bebo aqui começar a gente a louvar o bebo ele limita ele meu irmão aqui não significa nada ser luz dentro da igreja não é muita coisa não aqui todo mundo é iluminado aqui até lâmpada apagada passa por quem brilha porque a lâmpada do irmão ilumina sabe onde é que você sabe se você é crente se você crê é no deserto é na luta essa semana todos nós fomos abalados pela morte do cantor Gabriel Diniz e mesmo naquela situação terrível ontem eu me emocionei com o vídeo eu não sei qual é a religião da namorada dele mas o que eu sei é que um vídeo viralizou dela sentada diante do caixão segurando um celular e com microfone e colocando a música da pastora Midian que era uma música que dizia né Jó como pode ainda adorar mesmo sem motivos para cantar abandona esse Deus e morre e aí a música diz não adoro pelo que não adoro pelo vocês sabem aí vocês estão do fogo não adoro pelo pelo que ele faz nem mesmo por bens materiais eu adoro pelo que ele é eu sou dele tudo é dele olha o que você vai cantar na luta Jó perdeu seus bens seus filhos seus amigos o que você vai fazer e a menina fez no caixão cantando eu vou adorar simplesmente adorar eu vou adorar Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor a ele a honra a ele a glória e o louvor você sabe você sabe o que é você sabe o que é uma pessoa cantar diante de um caixão isso é fé e é por isso que a Bíblia fala se tu te mostrares frouxo no dia da tua angústia com pequena a tua fé não seja incrédulo adore Samuel mas eu não estou entendendo adore Samuel mas está doendo adore adore a Bíblia fala que aquilo que você não entende hoje amanhã você vai entender e eu louvo a Deus porque eu não estou pregando sobre a morte do rapaz é o tema não é esse mas quem conheceu aquele rapaz sabe que o cara alegre o cara feliz não conseguia deixar ninguém triste perto dele feliz o povo fala assim ah cantou para o mundo não sabe nem se foi salvo meu irmão uma queda de um avião o tempo que ele teve para falar com Deus e eu quero crer que ele fez uma oração e ele foi salvo sim e está com Cristo Jesus eu creio eu creio eu escolho crer nisso mas os incrédulos só falam coisa ruim meu irmão eu prefiro errar falando coisa certa do que acertar falando coisa ruim coisa errada pessoas que se matam pela religião ah mas eu estou defendendo a religião se tu está virindo alguém pela tua religião tu já se afastou do evangelho faz tempo porque até Jesus para consertar alguém ele falava com amor ele não falava desprezando oh tu vai para o inferno não ele falava assim abandona isso porque eu tenho um caminho melhor quando o povo estava no pecado sabe o que Jesus falou para Pedro Pedro fazia miséria Pedro era só misericórdia Jesus virou para ele e falou sabe o que vem e segue-me meu irmão a transformação quem faz nas pessoas é Deus não somos nós não agora sabe o problema de muita gente você de joelho é uma benção mas você de pé só fala coisa ruim incrédulo amaldiçoa o marido chega bêbado entra satanás praga ruim maldito e há cinco minutos eu estava de joelho o senhor salvou meu marido liberta ele da bebida aí quando o cara chega você tem que virar para ele fazer igual a irmã Ereceu de uma pastora do fogo ali amiga minha que o marido ficou bêbado o marido era amante que ia deixar ele na porta eu não estou falando que você tem que obrigado a passar por isso não estou contando testemunha da minha amiga ela quis passar a luta e venceu se você quiser você que sabe o que eu sei é que a amante ia deixar o marido dela na porta e ele chegava embriagado aí sabe o que ela fazia em vez dela tacar o pau na cabeça dele ela olhava e falava assim engolindo o choro falava entra homem de Deus entra pastor e ele tu está louca tu vai ser pastor do meu lado na igreja tu vai ser um homem de Deus eu não abro mão de ti irmão ele falava vai embora dessa casa eu tenho várias mulheres e aí ele é seu irmão a fé dela fé é fé profetizou sabe o que acontece há uns 15 16 anos ela está na frente de uma igreja e sabe quem é o pastor da igreja o marido dela pastor Samuel está do lado dela pregando a palavra de Deus porque palavra tem poder se você falar coisa ruim é coisa ruim que você vai atrair se você profetizar coisa boa é coisa boa que você vai atrair tem um cara da internet que eu acho ele o máximo se eu não me engano é Bruno Perini é um cara que trabalha com dinheiro com investimento eu acho massa um dia ele me ganhou eu fiquei inscrito no canal dele só com uma frase que ele falou sabe o que ele falou eu nunca fui pobre eu já estive sem dinheiro mas pobre eu nunca fui eu gostei sabe o que é isso mentalidade você nunca vai ser maior do que a sua fé então não seja incrédulo porque a bíblia fala que o capitão foi incrédulo e olha o que aconteceu a última reação dessa palavra já para encerrar quando eu falar que eu estou encerrando você fala assim bem espontâneo ah triste que está acabando a pregação já estou encerrando olha como eles gostam está vendo pastor Costa Neto está assistindo enfim para encerrar nem combinar dá certo para encerrar a palavra de Deus fala que estava quatro leprosos eu estou encerrando de verdade agora estavam quatro leprosos irmão o rei não teve coragem de enfrentar os ciros o exército não teve coragem mas a bíblia fala que tinha quatro leprosos na porta da cidade e os quatro leprosos olharam um para o outro eu queria ser irmão a muriçoca para estar ouvindo a conversa dos quatro porque irmão tu sabe que leproso naquela época não tinha tratamento leproso morria os pedaços da carne iam cair eu imagino os quatro leprosos um sem orelha um sem nariz um sem braço um sem perna aí um olhou para o outro morrendo de fome e os quatro falou cara é o seguinte quem dava comida para a gente do lado de fora aqui era o povo da cidade na cidade não tem comida nós estamos aqui do lado de fora cara vamos fazer um negócio se a gente ficar aqui a gente morre se a gente for lá no meio desse exército inimigo aí eles podem matar a gente mas pelo menos a gente tem uma chance vamos lá irmão Deus só precisava de alguém com fé para enfrentar o exército do inimigo sabe por quê? porque Deus não quer a nossa força Deus quer a nossa obediência e a nossa fé irmão eu te pergunto quem abriu o mar vermelho foi o cajado de Moisés foi um pedaço de madeira não foi a obediência dele de tocar eu não sei qual é a empresa que você tem não sei qual é o sonho que você tem mas meu irmão o poder não está no sonho o poder está no Deus que vai realizar o sonho o sonho pode ser pequeno mas o nosso Deus ele pega coisa pequena e faz grande a Bíblia fala que o menino tinha cinco pães e dois peixinhos o menino entregou para Deus ofertou foi generoso teve fé irmão olha a ingenuidade do menino a multidão com fome ele ouviu o discípulo atribulado um bocado de incrédulo dois discípulos cada um mais incrédulo que o outro o menino que não era nem discípulo ouviu a conversa e falou ei Jesus eu não sei o que o senhor pode fazer não mas eu ouvi aí que está faltando comida para essa multidão eu tenho cinco pães e dois peixes meu irmão quando a fé é sinalizada o poder de Deus começa a se manifestar Jesus olhou e falou tem o que menino cinco pães e dois peixes para vir daqui a Bíblia fala que Jesus pegou cinco pães e dois peixes dele e começou a partir quando começou a partir a comida começou a multiplicar começou a multiplicar doze mil pessoas comeram aí quando terminou de comer quem concorda que o menino já estava feliz porque o menino ia contar para todo mundo que ele foi canal de milagre ei diz aí que foi uma comédia ontem diz aí que eu estava lá com esse Jesus aí não tinha comida eu dei minha lancheira dos powerhands eu dei com cinco pães e dois peixes diz aí que multiplicou irmão o menino ia sair com testemunho mas quando tem fé você nunca sai de mãos vazias a Bíblia fala que só pararam doze cestos de pães era muito pão aí os discípulos né contaram doze ouve é um cesto para cada um discípulo abençoado isso eu imaginando quando Jesus falou assim ei não é de vocês não cadê o menino que ofertou cadê o menino que entregou irmão lá vem o menino aí Jesus falou assim ó essas doze cestos de pães são suas aquele menino foi o primeiro empresário mirim da história da humanidade o menino entregou cinco pães e dois peixes com fé e voltou para casa micro empresário de uma padaria pegou os doze cestos vendeu ficou rico ficou padeiro até hoje ele deve ser a padaria mais famosa de Israel sabe porquê? Deus não quer a tua força Deus não quer saber o teu tamanho Deus não quer saber como inteligente você é Deus quer saber se você crê Deus quer saber se você obedece Deus quer saber se você tem coragem se você tiver fé coragem e obediência Deus vai te honrar para encerrar a Sara e o Ademar estão com ódio Sara e Ademar o nome de vocês tem que orar a Bíblia fala sabe o que? a Bíblia fala que os quatro leprosos se levantaram e foram e quando eles foram a Bíblia fala que Deus ouviu Deus fez o inimigo o exército ouviu um barulho de outro exército Samuel não estou entendendo irmão Deus usou as pessoas mais improváveis para fazer aquele milagre quatro leprosos os leprosos não tinham força nenhuma contra aquele exército mas Deus fez ouvir um barulho de exército de modo que o inimigo fugiu Samuel não entendi peraí que eu vou usar um elemento criativo os quatro cantores por favor queria que vocês viessem aqui para o lado tira aqui tira galera vai lá rapidinho queria os quatro cantores aqui fileirados os quatro por favor eu quero que vocês coloquem assim a arte que vocês têm esse aqui é a toa que eu sei fica assim um do lado do outro assim e nós vamos mostrar para a igreja o que é que são quatro leprosos nós vamos mostrar o que é que são quatro leprosos para a gente ver o grau do poder de Deus porque meu irmão essas quatro pessoas aqui que no caso são quatro leprosos na nossa história não tinham condição de botar um exército para fugir a bíblia fala que os quatro leprosos sem arma sem nada foram até o exército inimigo e olha como é que eles andavam ó tu não tem perna viu essa perna direita aqui vai estar repreendendo no nome de Jesus é só a atuação meu filho vai arrastar alguma coisa que você não tem você também vocês vão se arrastar eu quero vocês assim em câmera lenta assim ó quatro leprosos bem sofrido irmão olha o que é que são quatro leprosos por favor vem andando bem devagarzinho sofrido quatro leprosos irmão qual é o medo que essas quatro pessoas faz para alguém qual é o medo irmão se eu tivesse assim eu fazia só assim ó assim derrubava os quatro eu não ia fazer medo para nada presta atenção isso são quatro leprosos mas eu queria que vocês agora todo mundo afasta aí quem está perto do chão eu queria que vocês começassem a bater os pés no chão toda igreja começa a bater os pés no chão com muita força começa a bater os pés com muita força mais alto mais forte escuta o barulho escuta o barulho de uma multidão caminhando escuta o barulho você tem noção desse barulho a bíblia fala que quando pode parar que quando os quatro leprosos cerradão aqui quando os quatro leprosos eles vinham andando Deus fez anjos e exércitos descerem para colocar o inimigo para correr e enquanto eles vinham se arrastando pela fé Deus fazia esse barulho aí ó Deus fazia o inimigo ouvir esse barulho mais forte pisa mais forte sabe porquê meu irmão? porque o poder não está neles mas a fé deles fez o exército fugir pelo som o nosso Deus tem estratégia o nosso Deus sabe como fazer quando eles chegaram palmas para os nossos atores quando eles chegaram a bíblia fala que não tinha nenhum e a bíblia fala que eles saíram correndo e avisando ei gente tem comida demais eles foram embora não é só para a gente essa bênção eles voltaram para a cidade e avisaram só para encerrar quando eles chegaram na cidade para encerrar quando eles chegaram na cidade avisando sabe quem é que a bíblia fala que estava na porta o capitão incrédulo que disse que um milagre não ia acontecer os leprosos chegaram se arrastando e falaram gente o exército inimigo fugiu Deus tirou tem comida muita lá vão lá buscar e aí no começo ninguém creu mandaram um soldado o soldado falou é verdade não tem ninguém quando o capitão se preparou para ir a bíblia fala que a multidão correu e atropelou e passou por cima do capitão a bíblia fala que ele ouviu o milagre ele viu o milagre mas ele foi pisoteado como o profeta havia profetizado porque o incrédulo morre mas não viu o milagre mas toda a cidade foi restaurada e o cerco acabou naquele dia e a minha pergunta para você essa noite é como é que você vai reagir a essas crises e lutas que você está enfrentando você vai ser vítima você vai ser profeta você vai ser incrédulo ou você vai ter uma atitude de fé como esse leproso eu quero que você faça a sua decisão porque hoje nós estamos diante de um Deus de milagres e eu declaro que esse ano é um ano de milagres está todo mundo amaldiçoando esse ano cancela 2019 2019 é um ano terrível pelo contrário eu creio que a gente ainda é salva eu creio que tudo que está acontecendo está fazendo as pessoas lembrarem de Deus lembrarem da eternidade e eu declaro que esse ano vai ser um ano de coisas grandes sobre a nossa vida e eu queria que você ficasse de pé e onde você está e nós vamos orar juntos pela fé e nós vamos orar juntos e nós vamos orar juntos